Parei de responder mensagem na hora Mal entrei no seu jogo e já tô indo embora Mas fique em paz que a vida continua É que de tanto ficar sozinha a gente acostuma Não me leve ao mal É que já deu preguiça de nós dois, foi mal Mas fique em paz que a vida continua É que de tanto ficar sozinha a gente acostuma Uma vez magoada, duas vezes mais fria O que me aquece é um copo de pinga Tô bebendo de noite, de dia Uma vez magoada, duas vezes mais fria Não sou uma boa companhia Tô me tornando quem é o mais temi Uma vez magoada, duas vezes mais fria O que me aquece é um copo de pinga Tô bebendo de noite, de dia Uma vez magoada, duas vezes mais fria Não sou uma boa companhia Tô me tornando quem é o mais temi Não me leve ao mal É que já deu preguiça de nós dois, foi mal Mas fique em paz que a vida continua É que de tanto ficar sozinha a gente acostuma Uma vez magoada, duas vezes mais fria O que me aquece é um copo de pinga Tô bebendo de noite, de dia Uma vez magoada, duas vezes mais fria Não sou uma boa companhia Tô me tornando quem é o mais temi Uma vez magoada, duas vezes mais fria O que me aquece é um copo de pinga Tô bebendo de noite, de dia Uma vez magoada, duas vezes mais fria Não sou uma boa companhia Tô me tornando quem é o mais temi 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 Obrigado.